Filho, as portas estão abertas pra você O seu lugar ninguém vai preencher Você não é qualquer um, é meu irminho Filho, o mundo é tão pouco pra Você Diante do que eu posso te oferecer Te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer Não dá pra andar Filho, volta pra casa Há uma festa muito linda Esperando por você E o volta Te amo De um jeito que quem sabe amar você Te amo Te amo Te amo Filho 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 É contra você, é contra você E não volta pra casa Há uma festa muito linda Esperando por você E não volta, Senhor De um jeito que Só dá pra amar E não volta Há uma festa muito linda Esperando por você E não volta E não volta Há uma festa muito linda Esperando por você E não volta E não volta Há uma festa muito linda Esperando por você Esperando por você Sou teu Deus Sou teu pai Vivo Amém 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 Amém